...terá sempre o convite que prontamente nos atendeu, Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Semana comemoramos a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Este conto de fadas narra o dia a dia de uma menina que tece, 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 seus momentos passam-os ela a abordar carinhosamente a vida e a natureza e, sob cores diversas em seu tear, concretizam-se os mais legítimos sentimentos que se tornam reais criativos, vários práticos, transmutando-se em forma de movimento conforme o que ia acontecendo. Então, com vocês, abrindo a apresentação das Bibliotecas Pública e Municipal, a Moça Tecelana. A Moça Tecelana, de Marina Colacete. Acordava ainda no escuro, com o soliço sol chegando atrás das beiradas da noite e, logo, sentava-se ao teatro. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia estendendo entre os fios estendidos. Enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam descendo hora a hora e longo o tapete nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felcudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes peixes do teatro para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, descia o lindo peixe, com cuidado de escanto. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sedivinha, suava, era a lã cor de leite que impreveava o tapete. E à noite, depois de lançar o seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Descer era tudo o que fazia. Mas, descendo e descendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter o marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as plantas e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu aprumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos papás quando bateram a porta. Nem precisou a ver. O monstro meteu a mão na mataneta, tirou o chapéu de plume e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceriam para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, Rá, logo se esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do teatro e nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor e necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que era doce. Exigiu que escolhesse as mais delas, lançar de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para casa acontecer. Mas, pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que a tecava, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer a resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremate de praia. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, descendo teto de portas e pátios escadas, salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia. Enquanto, sem parar, batia os pentes acompanhando o ritmo da lança dele. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu teatro o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, divertiu. Faltam as estribarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Terceiro, era tudo o que fazia. Terceiro, era tudo o que queria fazer. E, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E, pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. E sentou-se alteada. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer-se o que ficou. Desceceu os cavalos, as carruagens, as estribarias, os jardins. Depois, desceceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que contínua. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a caladura, acordou. Espantado, ele o envolveu. Não teve tempo nem de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo e sumindo as pernas. Rápido, ou nada, subiu o meu corpo. Tomou o peito aprumado, emprumado, chapéu. Então, com somista chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi batando a devagar e para os fios. Delicado braço de luz que a mulher repetiu na linha do horizonte. Agora, então, teremos a palestra Ler é viver com Rogério Pereira. E eu sei onde a cultura é valorizada nas cidades, onde as bibliotecas, são valorizadas e por que eu aceito isso. Porque, normalmente, as bibliotecas não são muito valorizadas nos municípios. Então, onde a biblioteca é valorizada é porque esse município leva a editação e a cultura séria. E é o caso aqui do Eduardo. Eu acredito muito em tudo aquilo que eu falar aqui em cima. Mesmo que a vocês pareçam mentira. Eu sou diretor da Biblioteca Pública, como o Júlio falou. Sou formado em jornalismo, sou filosofia. Eu tenho um jornal de literatura, que é hoje o principal jornal de literatura no Brasil, que é o Rascunho, que teve 50 anos de leitura. Eu viajo o Brasil todo, para fora do Brasil, para a Palácio de Leitura. Eu assumi a Biblioteca Pública agora, em 2011. Eu tenho um livro, eu tenho um texto publicado, um conto publicado em ontologias na Alemanha, na França, em outros países, por aí. E os meus pais são analfabetos. Eu não quero contar para vocês que os meus pais são analfabetos, para confanarem a situação e para mostrar que o filho da empregada doméstica é o professor da cultura técnica. Não é isso. Eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu acredito muito, que é a capacidade que a leitura tem. A capacidade que a leitura tem são esses livros que, aparentemente, não servem para absolutamente nada, que são os romances, são os crônicas, são as poesias. É a crônica da Alemanha, que é o meu amigo, o Afonso Romano, que é Maria Zavarina, que é colunista do meu jornal, Rascunho. Como que essa leitura, como que esses livros podem transformar a vida da gente? Porque eu só posso transformar essas histórias que, aparentemente, não tem nada a ver com leitura, a partir dos livros que eu li. A partir de toda a literatura, de todas as bibliotecas, de todas as escolas, de todos os professores que passaram pela minha vida. Eu estudei a vida toda, isso é importante, é que eu me orgulho disso, eu estudei a minha vida toda em escola pública. Por quê? Porque a escola pública pode, em toda a sua precariedade, em toda a sua precariedade, a escola pública é fundamental para transformar a vida das pessoas. E a gente precisa acreditar nisso todos os dias. A gente tem os professores, os professores, os professores, os professores da literatura brasileira contemporânea, literatura estrangeira, etc., etc., etc. E a vida me parece que eu sempre leio, sempre leio, sempre leio, quando eu aprendi aquela praça aos 8, aos 8 anos atrás. Isso é importante por quê, meu irmão? Porque isso é uma lembrança atletiva de como a leitura foi e é importante na minha vida. A gente passa a isso que eu li, eu leio, que não servem praticamente nada. E que servem praticamente tudo, dependendo de onde você esteja, onde você esteja. Ou seja, para encerrar, a gente faz o seguinte, quando eu venho, eu me lembro, quando eu vou para a França, quando eu vou para o Peru, o que eu faço? A gente vira esse carrinho, tinha uma criança ali, a gente vira, vou para cima, tira a criança, coloca um livro, coloca uma história, coloca um conto, coloca uma crônica, coloca uma fala, eu vou encher esse tabio, eu vou encher esse tabio. E quando eu chegar lá aos 85 anos, no fim, eu vou estar enchendo esse tabio de alguma maneira. Mesmo que a gente não tenha, mesmo que a gente tenha absoluta certeza, que nunca, absolutamente nunca, a gente vai conseguir encher esse tabio. Nunca. Mas a gente nunca, em importe alguma, pode decidir. Muito obrigado. Muito obrigado.